Camadas do mundo espiritual Já expliquei que o mundo espiritual é constituído de três planos, paraíso, intermediário e inferno. Vou expor sua estreita relação com o destino do ser humano. Cada plano se subdivide em 60 camadas, de modo que, no total, são 180 camadas, as quais denominam camadas do mundo espiritual. O ser humano nasce neste mundo por desígnio de Deus. Deve ser por isso que o diagrama MEI, desígnio, da palavra sem MEI, vida, é o mesmo MEI da palavra MEI, Irei, comando, ordem. Eis uma pergunta que qualquer pessoa faz. Qual é a razão de o ser humano ter nascido neste mundo? Enquanto não compreender verdadeiramente essa razão, não há como ele ter um comportamento correto e alcançar a paz interior, além de correr o risco de levar uma vida vazia e ociosa. Então, qual é o propósito de Deus? É fazer deste mundo um mundo ideal, ou melhor. O melhor é construir o paraíso terrestre. Contudo, é difícil imaginar e exprimir em palavras a amplitude e a magnificência deste plano de construção. Até porque não há limites para a cultura que já vem progredindo continuamente. Nesse sentido, a história mundial de até agora não passou da preparação dos alicerces. Deus, concedendo diferentes missões e características a cada pessoa, e alternando a vida e a morte, está fazendo evoluir seu plano em direção ao objetivo almejado. Portanto, devemos saber que o bem e o mal, a guerra e a paz, a destruição e a construção, são processos necessários à evolução. Como já explanei minuciosamente, atualmente estamos no período que denomino transição da noite para o dia. O mundo está exatamente a um passo de dar um grande salto em direção a uma nova era e a humanidade pronta para alcançar um alto nível de cultura, libertando-se da selvageria. Com isso, a guerra, a doença e a pobreza terão fim. Evidentemente, o de Orei exercerá um papel fundamental e seu surgimento é o prenúncio dessa mudança. Deus, seguindo seu propósito, emite ininterruptamente ordens ao ser humano. De que forma isso ocorre? Em uma das camadas do mundo espiritual, existe a matriz de cada indivíduo que denominei de Yukon. Primeiramente, Deus emite ordem ao Yukon e este, por sua vez, a transmite por meio do elo espiritual à alma, que está no centro do corpo espiritual do ser humano. No entanto, é muito difícil conseguir captar a ordem divina. Somente quem possui corpo espiritual purificado até certo ponto é que consegue. A maioria das pessoas não conseguem perceber a ordem divina devido ao bloqueio causado pelas muitas nuvens espirituais e pela ação dos espíritos malignos que se aproveitam dessas nuvens. A prova disso é que, muitas vezes, aquilo que foi planejado não corre a contento ou o destino acaba tomando um rumo sequer imaginado. Isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Além disso, é possível que o ser humano se sinta constantemente governado por algo ou então tenha que seguir um destino sem que nada possa fazer a respeito. É que, de acordo com a camada em que o Yukon se encontra no mundo espiritual, há diferença na missão e também no destino. Isto é, quanto mais alta estiver a posição do Yukon da pessoa naquele mundo, maior e mais elevada será a missão recebida de Deus e mais afortunada ela será. Por outro lado, quanto mais baixa for a posição do Yukon, menos feliz será a pessoa e, quando aquele atingir a última camada inferior, ela será extremamente infeliz. Isso porque as camadas superiores correspondem ao paraíso, um mundo de alegria, onde não existem doença e conflito e os recursos materiais são abundantes. Em contraposição, as camadas inferiores correspondem ao mundo de sofrimentos, repleto de doença, conflito e pobreza. Nesse sentido, para ser verdadeiramente feliz, o ser humano deve, antes de mais nada, elevar a posição do seu Yukon no mundo espiritual. Então, como conseguir isso? A única maneira é purificar o corpo espiritual. Basicamente, conforme a quantidade de nuvens espirituais, o corpo espiritual pode se elevar ou decair. O espírito purificado sobe por ser leve. O espírito nublado desce por ser pesado. Para tornar-se uma pessoa de espírito purificado, é preciso somar boas ações e acumular virtudes. Para tal, é necessário despender tempo e esforços consideráveis. Contudo, existe um meio que possibilita subir, de uma só vez, várias dezenas de camadas no mundo espiritual, qual seja, fazer o curso para aprender o método do Dioré. Aqueles que ingressam em nossa religião têm afirmado unanimemente que, em termos espirituais, logo de início, sua visão sobre a vida mudou radicalmente e que conseguiram compreender melhor a realidade das coisas em virtude do aumento do Tchê Chocaco. Passaram a vislumbrar luz no futuro, libertando-se de suas inseguranças e tornaram-se otimistas, obtendo pela primeira vez a verdadeira sensação de paz. Em termos materiais, os recursos começaram a chegar em abundância, por isso não têm mais passado necessidades. Ficam admirados, pois a infelicidade diminuiu e a felicidade aumentou. Diariamente, tenho lido e ouvido relatos de gratidão de muitas pessoas afirmando Fui salvo. Estou profundamente grato. Em 5 de fevereiro de 1947. Notas Alma Neste caso, Meshussama usou o nome Genkon para alma, diferente do usado comumente em seus ensinamentos. Genkon significa literalmente alma material e contrasta com o Yukon, que literalmente significa alma espiritual. O Gen de Genkon é o mesmo que Genkai, mundo material, enquanto que o Yu de Yukon é o mesmo Yukai de mundo espiritual. Dessa forma, é possível concluir que Meshussama empregou esse termo para mostrar que a relação que existe entre a alma Genkon e o Yukon é similar à relação que existe entre o mundo material Genkai e o mundo espiritual Yukai. Cheshokako Termo utilizado por Meshussama para designar a sabedoria humana que se desenvolve proporcionalmente à elevação espiritual do indivíduo. É também chamada de Inteligência da Suprema Iluminação. Compartilhe os ensinamentos de Meshussama Termo utilizado por Meshussama Meshussama T feela t befre Exodus Obrigado.